Você vai gostando, Croc? Vai pro Fabinho e Marcelinho! Vai pro Fabinho e Marcelinho! Autorizou agora, foi pra fora, na boca do cachote, olha aí! Linda, sensacional! Olha que espetáculo, a Roseta! Eles fora! Sensacional! Foi pra Leila! Pode sair fora! Meus amigos, voltaram em todos, é tentar obedecer a terceira lei de Milton. Ação e reação! Esse cowboy é senhor absoluto de todos os movimentos daquele tour que não é fácil. Gostei muito do posicionamento, bem próximo da corda americana, não dando brecha pro animal. Vedou a máquina, vamos aplaudir, vai chegar os números! Obrigado mais uma vez! E o verde vale, a cadeia oficial do rodeio! Portão paraíso é a pousada que vem lançando por lá! Abriu o portão, sinto o paraíso, abriu do legado! Esse exato momento faz evolução do giro! Ele pegou o time da montada, foi pra cima, arranjeu os dentes! Vamos aguardar os números! Hashtag entrou no pau! O boi com 747-400! Aterrissou o aeroporto internacional São Paulo comigo, eu turismo agora! Pois pra fora, vamos lá! Alô, Paulão! Lá pra lá, Paulão! Manda a Roseta, Paulão! Aproveita, Paulão! Chama pra pular, Paulão! Linda, barbaridade! A Roseta! A Roseta, seu juiz! A Roseta, seu juiz! A Roseta, eu quero saber agora, Pagnão! Eu peço uma calorosa, salva de palmas ao trio, salva a vida! Entrou na frente, fez o torre pro competidor, desceu e graças a Deus nada de grave aconteceu o nosso cowboy! Vamos acompanhar no replay! O que me chama a atenção desse torre é o vasto cardápio de furo que ele apresentou! Mas a bordo dele, um grande herói do roteiro brasileiro! E quando o Alô se alentou, Roseta, garota, ele chamou o moizão pra dançar! Isso mostrou pros juízes que ele tinha total domínio da situação! Chega a nota 87,4 e meio! Um show de rodeio! Montar em todos é 8,80! O calo congela ou pega fogo! Senhoras e senhores, é esse cowboy na cena e nós somos figurantes! Que passada perfeita, ele não mete força com o animal! Pois é, faz a evolução do gênio em cima, que ele segura a corda americana em cima da mão! Aí é um abraço, chega a nota 88 pontos! Trinta segundos, trinta segundos, a novela ajuda no croc e vem conversando a pausa de ideia, a turma no sonho, o nome é o duro pra ele! União do vagabundo, um ponto forte, com frutura, entrando um ponto, o castor que agosta a roda na mão dele! O braço em ele, usando o joelho, o queijo barato no peito, mostrando o defeito! Aponta uns oito segundos, por fora! Um abraço de rodeio! Lindo sensacional, você gosta de dar um grito pra ele aí, Pedro de Tônia! Um abraço de estrutura, Viro Viro, ACR, sim, trouxeram que é a de melhor pra esse mega rodeio! Senhoras e senhores, para tudo que eu vou vencer daqui de cima, vamos acompanhar o replay! Esse grande herói do rodeio brasileiro foi pra cima, olha que super apresentação! Hashtag entrou no pau, vamos aguardar os números! Nós somos ACR!